Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e através desse nosso momento de oração, nós buscamos a força do Senhor para vencer todos os desafios que virão. Então vamos juntos celebrar a vitória de mais um dia nos braços do Pai, vamos orar com fé para que o Senhor abra todas as portas e caminhos da nossa vida e nos abençoe de todas as formas. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal que nós vamos orar por você, curta e compartilhe essa mensagem para abençoar mais vidas e repita com toda sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, neste novo dia que se inicia. Desejamos, Senhor, sentir a Tua mão sobre nós e receber o Teu refrigério para consolar a nossa alma e fortalecer o nosso coração. Queremos, meu Pai, Te pedir perdão pelos nossos erros e defeitos, por todas as vezes que picamos contra Ti e que Te impedimos de tomar a frente da nossa situação. Desejamos, Senhor, receber a Tua luz que apaga toda a escuridão do nosso caminho. Fortalece-nos, meu Deus, para seguirmos em frente e tira de dentro de nós todo o medo e dúvidas do amanhã. Senhor, arranca a depressão da nossa alma, Pai querido, e elimina toda a mágoa e tristeza do nosso peito. Traga a alegria de viver, Senhor, e a paz que tanto precisamos. Saras nossas dores e cura todas as nossas feridas. Direciona os nossos passos, meu Deus, e ilumina os nossos caminhos e abre todas as portas da fartura, do sucesso e da prosperidade. Aviva, Senhor, a Tua presença em nosso coração para que a cada dia nós possamos sentir mais forte o Teu cuidado por nós. Que neste dia, Pai querido, nós possamos estar mais dispostos a fazer a Tua vontade aqui na Terra. E que a Tua verdade se torne mais viva dentro de nós, para recebermos a Tua sabedoria e conhecermos a Tua justiça. que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, para sermos instrumentos da Tua vontade e realizarmos o Teu reino aqui na Terra. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na Terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero Te entregar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Abençoa, Senhor, esta pessoa que me acompanha em oração. Entrega a ela, meu Deus, a Tua benção tão desejada. Abre todas as portas da fartura, do sucesso e da prosperidade. Traga o emprego de carteira assinada, Senhor. Aumenta a sua renda. Traga a promoção no trabalho, o crescimento e o sucesso em todos os seus projetos. Fortalece a sua vida profissional e financeira. Restaura o seu lar e derrama a Tua unção sobre ela. Traga a cura, Senhor. Sara todas as suas dores. Derrama o Teu bálsamo curador e renova a sua fé. Fortalece a sua família, meu Deus. Recupera os casamentos em crise. E traga a harmonia e a união para os seus relacionamentos. Abastece a sua casa com a Tua provisão. Prospera todos os seus negócios. Faz crescer a Tua colheita, meu Pai. Multiplica os seus frutos. Amplia a sua renda. Aprimora os seus dons e talentos. E transborda a sua casa com a Tua abundância. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde desaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Levítico, no capítulo 26, versículos 3 e 4. E diz assim. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti todas as Tuas promessas de fartura e de prosperidade. Pois seguimos os Teus mandamentos e praticamos as Tuas verdades. Agradecemos a Ti, Pai querido, por todas as bênçãos que já está enviando para nós. Agradecemos, Senhor, e recebemos das Tuas mãos o emprego abençoado, o crescimento no trabalho, todas as bênçãos de fartura, de abundância e de prosperidade. E Te agradecemos, em nome de Jesus. Somos gratos, Senhor, por tudo que ainda não recebemos de Ti, mas que pela fé e em nome de Jesus, o Senhor já está nos entregando, para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Gratidão, Senhor, por todas as portas abertas. Gratidão, meu Pai, pelos caminhos totalmente liberados. Gratidão, meu Deus, pela Tua proteção e pelo Teu livramento. E por todo o amor que derrama sobre nós. Entregamos a Ti, Pai querido, todos os nossos sonhos e projetos. E Te agradecemos pela nossa abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, que zeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar os nossos sonhos e necessidades urgentes. E já te agradecemos, Senhor, pela realização imediata de todas as tuas bênçãos. O Senhor está agora, neste momento, derramando sobre nós a tua chuva infinita de bênçãos. E já estamos desfrutando das tuas promessas pra nós. Bênçãos de amor, bênçãos de paz, de prosperidade e de provisão. Somos muito abençoados por ti, Pai querido. E pela fé, nós confiamos que vamos continuar recebendo e agradecendo por todas as tuas bênçãos. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de tudo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Fique com Deus.